Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Ministro das Finanças, Srs. Deputados. Nós tivemos conhecimento há alguns dias atrás de uma notícia que saiu, por exemplo, no Observador, em que se dizia, pelas palavras do Secretário-Geral do Partido Socialista, que este Programa de Estabilidade continha um buraco de 1.350 milhões de euros. Esta é a narrativa do Partido Socialista relativamente a este Programa de Estabilidade. Este Programa de Estabilidade apresenta um excedente orçamental de 0,3% do PIB, e mesmo assim o Secretário-Geral do Partido Socialista diz que há um buraco. Ora, se nós temos um excedente, a primeira pergunta que se deve colocar é como é que nós podemos dizer que temos um buraco. A segunda questão é que este mesmo Partido Socialista, que chegou a acusar a ADE de dar tudo a todos, é o mesmo Partido Socialista que já deu entrada no Parlamento do Projeto de Lei nº 72 para isentar portagens, quando durante vários anos rejeitou propostas de vários partidos neste Parlamento para eliminar portagens ou aplicar descontos. E é o mesmo Partido Socialista que durante vários anos rejeitou implementar os descontos que foram aprovados por este Parlamento na plenitude. E este mesmo Partido Socialista que agora apresenta este Projeto de Lei relativamente às portagens prevê, curiosamente, para quem se der ao trabalho de ler, uma norma no final deste Projeto de Lei em que diz que é revogado o Decreto de Lei nº 97 de 2023, de 17 de outubro. Um Decreto de Lei do Governo do Partido Socialista que pouco tempo depois, seis meses, já está a querer revogar. Que coerência é que o Partido Socialista pode dizer que tem? O mesmo Partido Socialista que disse que nós tínhamos uma proposta pífia no IRS, mas que afinal veio a correr atrás da ADE apresentar uma proposta para a redução do IRS. Sr. Ministro das Finanças, a pergunta que eu lhe faço é, será que era possível apresentar um Programa de Estabilidade no primeiro dia útil após a aprovação do Programa de Governo, no primeiro dia útil após que contivesse tudo aquilo que a oposição exige e ainda mais no contexto em que as regras orçamentais europeias estão a mudar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.